O Irã acusa Israel de estar envolvido no atentado bombista que provocou a morte de um cientista nuclear esta manhã nas imediações da Universidade de Teherão. A ação provocou pelo menos outro morto e um ferido depois de um motociclista ter colocado uma bomba na viatura conduzida por Mustafa Amadi Roshan. O ataque ao quarto do género a vitimar um responsável do setor nuclear iraniano desde 2010, Amadi Roshan era professor universitário e antigo responsável da Central de Enriquecimento de Urânio de Natanz. O atentado ocorre dias depois da revelação no domingo de que o Irã teria iniciado as atividades de enriquecimento de urânio nas instalações nucleares do país. Depois dos Estados Unidos, também a União Europeia deverá anunciar no final do mês novas sanções contra Teherão.